Se não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinho? Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar Um traidor Me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E aí, infiel E aí, infiel E aí, infiel